Bom dia! Na próxima segunda-feira, entre os dias 4 e 8 de novembro, no São Paulo Expo, vai começar a maior feira de transporte da América Latina, em São Paulo, a 24ª FENATRAN, que é o Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga. Nós do TV Autos fomos convidados para cobrir o evento. As associadas da Anfávia, FPT, Volvo, DAF, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Iveco, Mercedes-Benz, Scania e Ford estarão realizando coletivas de imprensa na ordem que foram citadas, das 8 horas e 30 minutos até as 13 horas do dia 4. Também nesta segunda-feira será realizada a única premiação automotiva com jornalistas de televisão, sites, podcasts, jornais e cadernos impressos de todo o Brasil, que chega este ano à 23ª edição do prêmio Top Car TV, a 9ª edição do prêmio Top Track TV e a 7ª edição do prêmio Top Moto TV. 50 jurados da premiação já indicaram os selecionados que disputou troféu em cada categoria. Os vencedores serão anunciados neste evento na FENATRAN a partir das 18 horas no stand da Anfávia. A sorte está lançada, porém, a competência é que determinará os vencedores. No TV Auto de hoje você vai ver em Televeículos, confira a classificação para o prêmio Top Car TV, confira a classificação para o prêmio Top Track TV e também a classificação para o prêmio Top Moto TV. Jeep Network esteve em Salvador. Peugeot promove torneio de carros elétricos para lançamento do E2008. Em auto e teste, lançamento do BYD Shark e em portados Audi Q8. Bom desempenho, altura do preço. Bom, então agora se prepare, pois o programa de hoje está imperdível. Você está pronto, você está ligado, porque o TV Auto Brasil já está no ar. O prêmio Top Car TV 2024 conta com patrocínio da Stellantis, da Daimler, da Honda, da Ford e da Renault. O apoio institucional é da Anfávia, da Unicepta, do grupo Print & Press. A direção geral é da Autocomunicação. Hoje você vai conhecer os classificados dos três prêmios Top Car, Top Track e Top Moto TV 2024. O júri para cada categoria já foi definido. São 37 jurados no Top Car TV 2024, 13 jurados no Top Track TV e 7 jurados no Top Moto TV 2024. Todos são especializados no segmento automotivo e realizam testes em veículos nacionais e importados dentro das suas respectivas categorias. No total, portanto, o prêmio conta com 50 especialistas, pois alguns votam em duas ou três categorias. Os 37 jornalistas que vocês já conheceram aqui no TV Auto, escolheram agora os cinco classificados que irão para a final de cada uma das 13 categorias do 23º Prêmio Top Car TV 2024, que será realizado no dia 4 de novembro em São Paulo. Os veículos estão em ordem alfabética. Melhor executivo de montadora concorreram 17 executivos e se classificaram por ordem alfabética 5. Alexandre Baldi, vice-presidente da BYD. Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, CEO da CAOA. Emanuele Capelano, CEO da Estelantes. Mauro Correa, CEO da HPE Automotores. Ricardo Bastos, diretor da GWM e presidente da ABVE. Ricardo Gondo, presidente da Renault. Melhor ação de ESG. Concorreram 13 projetos e 5 se classificaram. Audi, litro de luz iluminando o Xingu. Ford, parceria com a Gerando Falcões. Honda Energy. Mitsubishi, neutralização de CO2. Toyota, fornecimento de kits aos atletas das Paralimpíadas. Volkswagen, projeto biometano. Melhor carro elétrico até 200.999. Concorreram 7 veículos e 5 se classificaram. Biowedi Dolph Mini. Biowedi Dolphin. Biowedi Iuan Pro. GWM, hora 3. Renault Kwid Etec. Melhor carro elétrico acima de 201 mil reais. Concorreram 13 veículos e 5 foram classificados. Audi Q6 e Tron. Biowedi Tan. Ford Mustang Mach-E. Peugeot E2008. Renault Megane Etec. Melhor carro híbrido até 250.999. Concorreram 5 veículos e todos se classificaram. Biowedi King. Kaoa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ford Maverick. GWM Raval H6. P-Rev 19. Toyota Corolla Cross Hybrid. Melhor carro híbrido acima de 251 mil. Concorreram 8 veículos e 5 se classificaram. Audi Q5. BMW X5 X-Drive 50e. Kaoa Cherry Tiggo 8 Pro Hybrid Plugin. GWM Raval 6. P-Rev 34. Mercedes-Benz CLA 200 Progressive. Porsche Panamera Turbo SE Hybrid. Melhor picape até 190.999 reais. Concorreram 5 picapes e todas se classificaram. Chevrolet Montana 1.2 Turbo RS. Fiat Strada Tributo 125. Fiat Toro Tributo 125. Renault Oroch Outsider. Volkswagen Saveiro Extreme Cabine Dupla. Melhor picape acima de 191 mil reais. Concorreram 10 picapes e 5 se classificaram. Biowedi Shark. Chevrolet S10. Fiat Titano Ranch. Ford Ranger Raptor. Mitsubishi L200 Triton Sport. Ram Rampage Rebel Ignation. Melhor utilitário esportivo até 200.999 reais. Concorreram 11 utilitários e apenas 5 se classificaram. Kaoa Cherry Tiggo 8 Pro. Citroën Basalt. Honda New HR-V. Hyundai Creta Ultimate. Jeep Renegade. Peugeot 2008 GT. Renault Cardian. Melhor utilitário esportivo acima de 201 mil reais. Concorreram 14 utilitários esportivos e se classificaram 5. Audi Q8. Chevrolet Trailblazer. Ford Territory. Honda CR-V Advanced Hybrid. Jeep Compass BlackRock. Melhor carro nacional hatch ou sedã. Até 149.999 reais. Concorreram 6 veículos e 5 se classificaram. Citroën C3U. Fiat Argo Tributo 125. Honda New City Sedan Touring. Hyundai HB20S Platino Safety. Peugeot 208. Volkswagen Polo Track. Melhor carro nacional hatch ou sedã. Acima de 150 mil reais. Concorreram apenas 4 veículos que automaticamente se classificaram. BMW 320i. Toyota Corolla Autism Premium. Volkswagen Polo GTS. Volkswagen Virtus. Melhor carro do ano. Em todas as categorias concorreram 25 veículos. E apenas 5 estão na final. Audi Q6 E-Tron. BYU-D Dolph Mini. Citroën Basalt. Ford Mustang GT Performance. GWM Raval 6. P-Rev 19. Peugeot 2008. Conheça agora, em primeira mão, os classificados do Top Track TV 2024. Os 13 jornalistas que vocês conheceram na semana passada escolheram agora os finalistas de cada uma das 5 categorias do 9º prêmio Top Track TV 2024. Os veículos estão em ordem alfabética. Melhor performance empresarial. Melhor fabricante de caminhões. Concorreram 7 empresas e todas estão classificadas. DAF. Mercedes-Benz. Scania. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Volvo Trucks. Melhor veículo de carga CNH categoria B. PBT até 3.500 kg. Concorreram 2 veículos e ambos se classificaram. Ford Transit Chassis. Iveco Daily City 30 160. Volkswagen Delivery Express. Melhor caminhão urbano, semileve, leve e médio. Concorreram 4 veículos que já se classificaram. Iveco Daily 35 180. Mercedes-Benz Acelo 1017. Volkswagen Delivery 6 170. Melhor caminhão médio ou semi-pesado. Concorreram 6 veículos e 5 se classificaram. Iveco Tector 9 190. Mercedes-Benz Acelo 1117. Mercedes-Benz Atego 1719 4x2. Scania P320 8x2. Volkswagen Delivery 980. Volvo VM. E o melhor caminhão pesado, rígido ou cavalo mecânico. Concorreram 7 veículos e 5 se classificaram. DAF XF 530. Mercedes-Benz Atros Evolution. Scania 460R 6x2 Super. Volkswagen Meteor 29 520. Volvo FH. Você vai conhecer agora as duas categorias que fazem parte do prêmio Top Moto TV 2024. Embora o mercado indique 14 empresas fabricantes de motocicletas, apenas 6 votaram diretamente. Porém, os próprios jurados solicitaram que a comissão de gestora permitisse que eles votassem na marca que eles quisessem, nas duas categorias. Assim sendo, melhor moto do ano Street. Bajaj Dominar 400. BMW R12. Ducati Street Fighter V4S. Honda CG 160 Titan ABS 2025. Triumph Street Triple 765. Melhor moto do ano, Trail. BMW R1300GS. Ducati Desert X. Raul Joy NKK 150. Honda XR300L Tornado. Triumph Tiger 1300 Rally. Volta na hora dos comerciais, segura aí um minuto. Eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica. 24 horas nos corações e mentes dos telespectadores. Um programa que informa, aconselha e tira as dúvidas. Que traz o consumidor comum para dentro dos nossos quadros, para dentro de nossa tela. Participando e interagindo. E uma equipe com os melhores profissionais prontos para realizar a matéria com a participação de quem está do outro lado. Assistindo, escutando ou lendo. Eu sou o Paulo Brandão e eu vou levar as informações do mundo automotivo onde você estiver. Esse é o novo TV Auto. Nós estamos no rádio do seu carro. Na internet do seu smartphone. Nós estamos na tela da Band. Veja agora em alto e teste o lançamento do BYD Shark. Duna Godin, o nosso jornalista, esteve presente em Goiânia para o lançamento da picape BYD Shark. Confira todos os detalhes. Visualmente tem uma certa familiaridade com a atual Ranger. Principalmente com os faróis em forma de C e num volumoso para-choque frontal. Com desenho retilíneo, a picape tem um visual mais quadrado do que vemos no mercado atualmente. As lanternas invadem as laterais e contam com filete luminoso. Por fora, ela vem com estribos tipo plataforma, rec de teto, Santo Antônio e saias laterais robustas. A caçamba tem proteção no piso e nas laterais, mas não vem com a capota marítima. A tampa é elétrica para abrir, mas não para fechar e é bem pesada. Ela tem 1.200 litros de capacidade, mas só leva 790 quilos, abaixo da média de 1 tonelada da concorrência. O interior tem telas digitais de 10,25 polegadas para o painel de instrumentos e de 12,8 para a central multimídia rotativa. Com couro sintético perfurado e costurado em todos os bancos, portas, console central elevado e no painel. Tudo se mostra muito bem acabado e sem rebarbas. Atrás, o assoalho é plano e com saída de ar e três tomadas, USB-C, USB-A e 110 volts no padrão brasileiro. Na parte de segurança, conta com controles de tração e estabilidade, distribuição eletrônica da força de frenagem, auxiliar de partida e descida em rampa, Câmara 360 graus, Freios de estacionamento eletrônico, Monitoramento de pressão dos pneus, Faróis Full LED, Sensores de estacionamento dianteiro, Traseiro, Crepe muscular e de chuva, E seis airbags. A Shark é a primeira picape híbrida plug-in do Brasil. Tem dois motores elétricos, um em cada eixo, e um de 1.5 turbo a combustão, que juntos geram 437 cv e 65 kgfm de torque. O lançamento da picape foi realizado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, Goiás, onde tivemos rápido contato com a Shark. No asfalto, a picape com tração integral aliada aos 65 kgfm de torque, fez a Shark disparar com vitalidade e facilidade pelo asfalto, e mostra que as ultrapassagens, saídas e retomadas não serão problemas. Mesmo com os controles ligados, o motorista fica brigando com ela, e a todo momento, a traseira tenta passar à frente, como nas picapes antigas. Na lama, a chuva deixou tudo muito mais divertido, e presenciamos a Shark passar por algumas dificuldades na pista criada pela marca. Mas vou esperar o teste drive de longa duração para ter uma opinião mais conclusiva. Ao contrário dos demais modelos lançados no Brasil pela BYD, a Shark não chegou com preço competitivo. Pelo contrário, chegou bem salgada. Aqui, a picape terá versão única pelos incríveis R$ 379.800, bem acima do esperado. Para você ter uma ideia, a Toyota Hilux, líder absoluta na categoria, bate em R$ 371.390 na versão esportiva. A top de linha, a normal, chega a R$ 333.290. Já a ranja, chega por R$ 351.990, um pacote extra. Até a sempre caríssima Volkswagen Amarok, é comercializada por R$ 350.990. É bem mais barata, sem falar na Mitsubishi L200, por R$ 326.990, A Nissan Frontier, por R$ 312.590. E a Chevrolet S10, por R$ 311.990. Jeep Nature visita Salvador. Quem vai contar tudo é o nosso parceiro, Anderson Magalhães. Fala pessoal, TV Auto foi convidado para um evento muito bacana da Jeep que reúne clientes interessados na marca, mídia especializada e proprietários de Jeep aqui em Salvador e região. Esse evento que reúne muitos carros, muitas pessoas, vou mostrar já para vocês, tem o objetivo de criar uma conexão maior com a marca, com seus produtos e trazer para um ambiente dedicado para que você conheça as habilidades do seu carro aqui nessa trilha que vamos fazer. Com categoria 4x2 e 4x4. Nós vamos, a convite da Jeep, andar de 4x4 e mostrar já já para vocês todos os desafios e aventuras que a gente vai encontrar. Foi uma oportunidade de se conectar com a natureza em grande estilo, contemplando toda a beleza natural esbanjada pela região nordestina e suas paisagens únicas. Enquanto a aventura e a adrenalina foram garantidas a bordo de um Jeep, a montadora enviou um Wrangler Rubicon que se comportou extremamente bem nas trilhas leves de areia, barros e rios da região. Aqui nessa trilha leve que a gente está fazendo, tem alguns Wranglers, como o nosso, mas a maior parte dos carros são Renegade, Compass, Commander também. E o que é que destaca quando isso acontece? As pessoas com carros menores, vendo aqui o Wrangler na trilha e eles utilizando o mesmo caminho com o carro menor, dá uma sensação do poder da marca, dos carros e constrói um relacionamento muito mais forte na questão aventureira, na questão de você poder utilizar seu carro para recriação e família e transpor obstáculos que carros muito mais aptos, maiores, fariam. Pelo caminho, o espetáculo ficou por conta da beleza litorânea, que foi desbravada no mais alto nível pelos jipeiros e jipeiras, colocando em prática o melhor do verdadeiro espírito aventureiro. Muita adrenalina off-road pelas trilhas de Arembepe e trilhas do tobogã, cercada por uma rica vegetação nativa e desafios emocionantes. A região teve visuais de tirar o fôlego, um verdadeiro refúgio encantado na Bahia. Chegando agora, final do passeio, muito bacana e tem uma mega festa aqui. Peugeot promove torneio de carro elétrico para lançamento do E 2008. Pelo segundo ano consecutivo, a Peugeot reuniu 20 jornalistas no Áreas Puyuti a 111 quilômetros de São Paulo, capital, para a E Copa Peugeot, torneio que explora o máximo do conhecimento em velocidades, mas também em habilidade com o carro. O TV Auto esteve presente com o Augusto Corrêa Lima, que participou da competição. O veículo escolhido foi o E-Peugeot 2008, novo modelo da marca francesa lançado recentemente, que busca apresentar ao mercado uma proposta inovadora no que diz a modernidade e a eletricidade. A sistemática do evento funcionou da seguinte forma. No primeiro momento, cada competidor teve direito a duas voltas de treino para reconhecimento do carro e também da pista. Diferente do último ano, a competição exigia do piloto um manuseio adequado. Tudo isso precisava ser feito no melhor tempo possível. Passados o período de teste, os postulantes tinham novamente direito a duas rodadas, desta vez valendo. O vencedor era quem estivesse com o melhor tempo. As penalizações variavam entre cone derrubado, 3 segundos, e queima de largada, 5 segundos. Os carros se diferenciam nas cores, mas fora isso, eram rigorosamente iguais. O E-208 traz consigo o Peugeot Drive Assist, uma plataforma que consiste em oferecer ao motorista uma segurança na direção, auxiliando e ampliando a proteção do condutor e também do passageiro. Nela são incluídas alerta de ponto cego, alerta de colisão, frenagem de emergência automática, auxílio de farol alto, reconhecimento automático de sinalização de velocidade, detector de fadiga, piloto automático inteligente, alerta e correção de permanência em faixa. Conheça o novo E-2008. Com mais eficiência no sistema de propulsão elétrica e com outros ganhos significativos, o novo E-2008 da Peugeot ganhou um aumento de 15% na potência, passando de 136 cv para 158 cv. Na bateria, a capacidade subiu para 50 kWh. Ainda sob o desempenho do carro, houve um incremento na autonomia, que chega agora a 261 km. O carregador trifásico de 11 kW permite uma recarga rápida de 80% em apenas 30 minutos. O câmbio do E-Toggle permite a mudança de condução ágil com apenas um toque saindo das habituais caixas de marcha. São três formas de direção, eco, normal e esporte. O preço é de R$ 259.990. Veja agora as novidades para a Finatran. Nós temos na Finatran, na verdade, nós já tínhamos o portfólio bastante amplo, nós temos aí realmente a versão de passageira, a versão de carga da Ford Transit, a versão vidrada, que tem aquele salão, onde eu faço a implementação posterior, e nós temos a versão chassi. Temos a elétrica e nós vamos ter muitos veículos modificados. Convido você e a sua audiência para vir na Finatran, que a gente vê em São Paulo, do dia 4 ao dia 8, nós vamos ter bastante novidade por ali. A cada dia nós temos mais tecnologia. Hoje nós temos muitos equipamentos de série, como assistências que dão ao motorista aquela tranquilidade e também um trânsito muito mais seguro. Estamos trazendo como novidade esse ano telas de 12 polegadas, ou seja, é muito mais fácil você interagir e você prestar atenção no trânsito. Assistente de colisão, assistentes traseiros, ou seja, é muito mais difícil você conseguir colidir esse carro e, obviamente, ter um custo de manutenção, não precisa ficar realmente com o veículo parado, é muito mais fácil dirigir a Ford Transit. Muito bem, isso é um grande lançamento nessa Finatran de 2024. Nós estamos trazendo o serviço móvel, que está aqui no nosso background. é importante mencionar que hoje nós temos 115 concessionárias e esse serviço móvel vai ser gerenciado pelas concessionárias num raio de 30 quilômetros. Então, isso vai expandir. Imagina que você tem uma frota de 5, 10 veículos e você aciona esse serviço móvel, você vai e resolve o seu problema de uma vez. Não precisa ficar toda hora levando o veículo na concessionária, isso vai ser uma grande solução. Legal, a modificação também está dentro da divisão de Ford Pro. Nós temos a engenharia dedicada para atender esses veículos modificados. Você considerar hoje, são mais de 30%, 40% dos veículos são modificados, eles não saem da fábrica e já vão para a utilização, mas eles precisam ser transformados. Aquele escolar, ambulância, que a gente tanto utiliza, outras aplicações também, veículos executivos. Então, nós trabalhamos junto com os modificadores para garantir que a qualidade da transformação, Fernando, está presente e está representando realmente o que a Ford precisa e os nossos clientes merecem. Conheça o novo Audi Q8. Audi Q8 vale quanto pesa. É o maior e mais pesado, 2.340 kg, entre todos os modelos da Audi. Ponência aparece logo nos quase 5 metros de comprimento, 4.992 mm, largura, 1.995 mm, entre-eixos, 2.993 mm e altura, 1.697 mm. Um dos poucos com rodas de 23 polegadas, hoje o maior diâmetro disponível no mercado e já a caminho para 24 polegadas. O porta-malas tem 615 litros e impressiona. Para garantir viagens sem muitas escalas, para abastecer, dispõe de 85 litros no tanque. O SUV recebeu novos para-choques dianteiro e traseiro, grade e opção de farolos matrix. No interior, acabamento e materiais são refinados com couros de alta qualidade e grandes superfícies do painel em preto brilhante. Os dois bancos dianteiros têm comandos elétricos e o do motorista com memória. Há duas telas no centro do painel, ajuste do ar-condicionado e multimídia de 10,1 polegadas, mas esta deveria ser pouco maior, pelo menos 12 polegadas, para o nível do modelo. Atrás, além do amplo espaço para três passageiros, há saídas de ar-condicionado no console e nas colunas centrais. O motor é um 3 litros, V6, 340 cv e 51 kgfm de torque, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 5,6 segundos. Trata-se de híbrido básico com bateria de 48 volts para um pequeno motor elétrico. Na viagem de avaliação que fizemos de São Paulo a São Roques, no interior de São Paulo, o destaque foi para a rapidez das trocas de marchas no câmbio automatizado de sete marchas e duas embreagens. Destaca-se o eixo traseiro direcional e as suspensões pneumáticas que permitem ajustar a altura de rodagem entre 40 mm para baixo e 50 mm para cima. O preço, R$ 774.990. Você gostou do TV Auto dessa semana? Então segue a gente nas redes sociais. Lá tem nossos podcasts, programas de matéria e você pode nos escutar diariamente na Rádio Band News FM. Bom, até a próxima semana, se Deus quiser. Eu estou te esperando aqui, na Band. Tchau, tchau. 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 Obrigado.